Aí bebê, desafio do gelo não, você vai sentar no grau Senta no gelo não, senta no gelo não, senta no gelo não, caramba Senta no gelo não, senta no gelo não, agora acerta, vai, vai, vai Senta no gelo não, fica no gelo não, senta no gelo não Senta no gelo não, fica no gelo não, senta no gelo não, vem, vai, vai, vai Digo o que te fez, sente saudade, vou te empinar o rapidão Mais uma vez, você tá superado, e voltou pro paredão Desafio do gelo não, você vai sentar no grau Senta no gelo não, fica no gelo não, senta no gelo não, senta no gelo não, cita no gelo não, cita no gelo não, não para não, mulher, vai, vai, vai Senta, 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 senta Difícil e sensação da lei